No livro meu que se chama A Jangada de Pedra, uma das personagens diz em certa altura uma frase que diz mais ou menos assim Mesmo que o meu destino me conduza a uma estrela, nem por isso estou dispensado de percorrer os caminhos do mundo. A Jangada de Pedra 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 A Jangada de Pedra